A dieta dissociada foi criada com base no princípio de que não se deve combinar, na mesma refeição, alimentos ricos em proteína, como a carne, e os ovos. Com alimentos do GR e o PO dos carboidratos, como o macarrão ou o pão. Isso porque, ao combinar estes grupos alimentares numa refeição, o corpo acaba produzindo muito ácido durante a digestão, que pode resultar em vários problemas gástricos, além de má digestão. Por esse motivo, esta dieta também defende que se devem ingerir menos alimentos que promovam a acidez, devendo-se preferir os alimentos alcalinos, como os vegetais. Uma vez que não é possível separar completamente as proteínas dos carboidratos, porque uma grande parte dos alimentos contém ambos os nutrientes, a dieta não procura extremos, mas apenas separar as comidas muito ricas em proteínas daquelas muito ricas em carboidratos, de forma facilitar a digestão, promover o bem-estar, e, até, ajudar a alcançar o peso ideal. O grupo dos carboidratos como fazer a dieta D e S, S, O, C e A, D a alimentação na dieta dissociada, não deve combinar carboidratos com proteínas na mesma refeição, e, por isso, as combinações permitidas são, dois pontos, alimentos do grupo dos carboidratos com um alimento de grupo neutro, ponto e vírgula alimentos do grupo das proteínas com um alimento de grupo neutro. Na tabela a seguir, estão exemplos de alimentos, que pertencem a cada grupo, dois pontos, carboidratos, proteínas neutros, trigo, massas, batata, arroz, carne, peixe, ovos, legumes, ervas aromáticas, especiárias banana, frutos secos, filo, massa crustáceos, moluscos, cogumelos, sementes, frutos secos adoçante, açúcar, meu, produtos de soja, citrinos, natas, manteiga, óleo ao pudim, fermento, cerveja, leite, vinagre, queijos brancos, enchidos, cruz, regras da dieta, D, S, S, O, C e A, D, A, além das regras básicas, referidas anteriormente, esta dieta também tem outras regras importantes, que incluem dois pontos, consumir mais alimentos naturais, como legumes frescos, fruta da época e produtos naturais, evitando processados e industrializados, ponto e vírgula, usar ervas e especiarias diariamente, vírgula, em vez de sal e gordura, ponto e vírgula, evitar os alimentos com açúcar, pré-cozinhados, conserva e farinhas, ponto e vírgula, consumir pouca quantidade de alimentos, COMO, carnes vermelhas, margarina, leguminosas, frutos secos, café, cacau, chá preto, bebidas alcoólicas, ponto e vírgula, bebida por dia, dois litros de água antes e entre as refeições. Além disso, para o sucesso da dieta, deve-se fazer exercício físico, pelo menos três vezes por semana, para manter o peso ideal, e uma boa saúde cardiovascular. Exemplo de cardápio da dieta, segue, se um exemplo de menu para a dieta dissociada, dois pontos, refeições dia, um dia, dois, dia, três, café da manhate, o asterisco, pão integral com manteiga, carboidrato, mais neutro, parêntese, fechado, iogurte com fruta, neutro, parêntese, fechado, omelete com cogumelos, proteína, mais neutro, parêntese, fechado, lanche da manhate, um punhado de frutos secos, neutro, parêntese, fechado, uma banana, carboidrato, parêntese, fechado, 200 ml de kefir, neutro, parêntese, fechado, a lmoc, cedilha, o asterisco, macarrão com legumes salteados e cogumelos, carboidrato, mais neutro, parêntese, fechado, salada de alface com cebola, mais salmão, fumado, mais azeite, neutro, parêntese, fechado, um bife cortado em tiras com salada de alface, cenoura, tomate, CHERRY e pimento amarelo. A salada pode ser regada com molho de iogurte, azeite, alho e pimenta, proteína, mais neutro, parêntese, fechado, lanche da TARDE, um punhado de frutos secos com queijo mozarela, neutro, parêntese, fechado, torradas com queijo creme, carboidrato, mais neutro, parêntese, fechado, uma banana, carboidrato, parêntese, fechado, JANTR, um bife de peito de frango, mais espinafres salteados com alho, pimenta e noz moscada, proteína, mais neutro, parêntese, fechado, truta cozida acompanhada de legumes cozidos, como cenoura e brócolis, mais azeite, proteína, mais neutro, parêntese, fechado, salada, fria de macarrão com ervilhas, pimentão, cebolinho, manjericão e salsa. Pode ser regada com um molho de iogurte, azeite, alho e pimenta, carboidrato, mais neutro, parêntese, fechado, asterisco, é importante que antes do café da manhã e do almoço se beba um copo de água mineral. Criado por equipe editorial da tua saúde.